Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Neste vídeo eu vou mostrar todas as capinhas que foram lançadas junto com a nova geração do S10, com a família S10. E tem umas capinhas interessantes, tem umas que repetem o design do ano passado, mas com cores diferentes, mas tem uma família de acessórios bem interessante aí chegando. Ah, então vou mostrar tudo que eu vi durante o evento. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então estou colocando áudio aqui depois do evento, porque estava muito barulho lá. Essa capinha é a nova série Clearview e ela vem com um acabamento bem interessante na parte traseira, está bem bonito. Na parte da frente é uma espécie de plástico, transparente. Assim, eu não sei se eu gostei, eu preciso ver o celular encaixado para ter certeza, tá? No primeiro momento eu vou te falar que eu fiquei um pouco na dúvida, parece que dá para desbloquear o aparelho com a capinha, me deixou essa impressão pelo menos, porque tem ali uma parte que, a parte interna é um pouquinho diferente, um pouquinho, parece um botão, né? Essa azul eu achei uma das mais bonitas, achei bem legal. Olha, eu estava tentando abrir, olha aqui ó, tá vendo esse retângulo meio arredondado ali, na parte esquerda? Então ali talvez desbloqueie, não sei muito bem, né? Mas vou ter que testar depois para ter certeza. a amarelinha está bem legal também, eu achei que está bem bonita e é aquela história, o plástico da frente parece um plástico de, não sei, principalmente o transparente, eu achei que não ficou tão bonito, parece uma pasta de escola, mas as outras cores eu gostei mais. Na verdade, o azul e esse mais escuro, achei que ficaram bem bonitos, o amarelo e o transparente eu não gostei tanto, tá? Esse também escuro, eu acho que ficou legal também, tá? Aqui nós temos uma capa de silicone, tá? Aquela lá que normalmente fica meio encadida, fica sujinha com o tempo, ela tem um toque bem legal, parece meio emborrachado, é a capa de silicone tradicional, tá? Tem amarela, tem laranja, tem outras cores também. Essa é uma capinha de couro para o S10 e S10 Plus, achei bem bonita, tem uma pegada legal, lembra as capas da Apple, por dentro é tecido, por fora esse couro e essa vermelha, achei que ficou show, ficou bem bonita. Então, é uma outra opção interessante. Essa bancada estava cheia de coisa, né? Tinha bastante coisa interessante, essa capinha laranja também eu tinha gostado bastante, fico com um pouco de receio de que ela suje, aquelas fechadinhas da série Clearview não, agora essas de silicone sempre acabam meio que sendo um ímã de sujeira. Essa é aquela capa mais robusta, que não é uma unanimidade, nem todo mundo gosta, tem aquela perninha para deixar de pé, né? De ladinha ali para ver filme e tal. Eu tenho uma capa dessa e uso no meu Note 9, mas assim, nem todo mundo gosta, ela não é bonita, mas ela vai segurar o tranco, ela vai ser bem robusta e bem forte, tá? Aqui uma outra opção, ela na cor branca, para quem gosta, eu preferi a escura, mas a branca, de repente, pode ser uma opção interessante para quem pega o aparelho na cor branca mesmo, né? Eu acho que pode ser legal. Ali, o fonezinho de ouvido passeando, aqui ele na cor amarela e, dando a volta na bancada, encontrei outras cores da capa de couro. Então, tem essa que puxa aí para um marrom, parece um cinza, marrom, não sei que cor que é essa, que é bem interessante. A silicone branca, que deve ser um ímã de sujeira, mas é bonita, não dá para falar que não é. Essa é a versão para o aparelho mais baratinho, para o XE. Aqui, outra de couro, azul, tá bonita essa, achei uma das cores mais bonitas, a vermelha e essa azul, eu achei que está bem legal. Ali, ainda tem a vermelha de novo, né, que eu dei a volta na bancada e ainda tem uma amarela ali, parece bem interessante. Mas assim, o acabamento é ótimo, não dá para reclamar, está bem interessante esse processório. Tem uma azulzinha ali em cima, que está bem legal também. E agora, falando um pouquinho dos fones de ouvido, dos Galaxy Buds, tá? Então, ele, nessa cor amarela, eu recebi uma cor branca, achei bem bonito. E o som tem uma qualidade legal, a bateria dura bem, estou gostando. Estou fazendo ainda testes, mas estou gostando bastante. Esse na cor amarela, eu achei interessante, bonito, mas deve chamar atenção para caramba, né? Então, deve ser um negócio esquisito de sair na rua com esse fone aí, todo amarelão. Mas, não dá para dizer que é feio, eu acho legal com cores diferentes assim. Mas, não sei se eu saíria na rua com esse fone tão chamativo. Ainda tem uma cor preta, que deve estar passeando por aí, pelo vídeo, já já. E o da cor branca, que foi o que eu recebi aí para teste. Para teste, não, foi de presente, foi inclusive um presente bem legal, né? Não dá para negar. Agora, na sequência, vai passar o fone preto, tá? Muita gente pode preferir essa opção, está bem bonito. Ele tem essa cor meio brilhante ali na parte dos comandos, na parte touch. E zero risco de sujeira, de ficar encardido, tal, como o branco e como o amarelo, um pouco menos, o branco bastante. Mas, é um fone bem legal. Nesta mesma bancada, ainda tínhamos o watch, tá? Nós tínhamos o relógio, que agora ele lembra bastante aquele Motorola 360 de muitos anos atrás. Ele é um vidrão na frente, né? Não tem mais aquela coroa, tá vendo? Ele tem só os botões. Mas, a tela é levemente curvada, dá para ver aqui na borda, ela é levemente curvada. Confesso que eu achei bem bonito, um dos mais bonitos que eu já vi, mas tenho medo desse vidro, desse tamanho, que, assim, dá um receio mesmo de bater em qualquer coisa numa parede, tudo e acabar trincando essa tela. Então, assim, achei lindo, achei bem legal, mas tem minhas ressalvas aí por conta do risco de quebra da tela, tá? Mas, assim, vou te dizer que é um dos mais bonitos que eu vi até hoje. É um smartwatch bem bonitão mesmo. Mas, é isso. Essa mesa aí estava bem interessante. Estou fechando o vídeo aí, dando um último view aí, uma última olhada nele, no relógio, que vem junto aí com quem comprar o S10 Plus. Aqui o carregador, ele em outra cor. E é isso. Esses foram os acessórios que eu vi por lá. Falou, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam de fazer inscrição no canal e compartilhar esse vídeo e também deixar aquele like. Falou? Tchau, tchau.